Tava plantando Boa, monstro, sagrado Tá lá no fundo, tá lá no fundo doente Vai vir no chill, calma A gente já fez barulho pra caralho Tá muito alto aqui Calma aí 1x2, NJ Calma, calma Muito alto esse, cara É você e ele, NJ É você e ele, NJ Tá querendo na faca, NJ É você e ele, 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 NJ Tem um mercado Vim no mercado, tô plantando Tô meio do ele, tô meio do ele Tô meio do ele, tô meio do ele Porta do mercado, porta do mercado 1 Up, costa, costa, costa Costas, costas, costas Porta sua nele, costa é meu Mercado é meu, mercado é meu, nada do mercado Um mercado, um mercado Foda-se Caralho É isso Dois, dez, cinco, um, costas Nossa, que cagado Caralho 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 Caralho